Olá, ouvintes e telespectadores da Onda Oeste Multiplataforma. Estamos aqui no Parque de Exposições Tunico Gabriel, em Piuí, e eu quero te mostrar em primeira mão tudo o que está acontecendo aqui. Estamos a dois dias do início dessa grandiosa festa Expo Piuí, festa agropecuária que acontece todo ano aqui em Piuí, e esse ano, do dia 20 ao dia 23 de julho, com shows nacionais, grandiosos os nomes da música sertaneja, Rodeio, só gente fera, comitiva top. E é o seguinte, vamos mostrar para você tudo o que acontece por detrás da festa. As delícias, as comidas, a preparação para o rodeio, a preparação dos bois, a tropa, tudo isso vamos mostrar aqui para você em primeira mão. Começando hoje, sabe com o quê? Com essa delícia que está de fundo aqui. Vamos para os comes e bebes da 42ª Expo Piuí. Simbora! Opa! Estão ouvindo esse cheiro? Estou aqui numa das barracas mais antigas da Expo Piuí. Nós estamos na 42ª Expo Piuí, e a barraca do Sr. Nero de Cocada tem 30 anos, que vem trazer essas deliciosidades, trazendo essas gostosuras aqui todo ano. Vamos falar com o Sr. Nero? A família dele inteira está aqui. Eles têm uma semana que eles estão aqui, mais ou menos. Sr. Nero, é um prazer falar com o Sr. Seja bem-vindo ao Onda Oeste. Pode sentar, fica à vontade aqui. Vamos bater um papo nós dois aqui. Sr. Nero, fala uma coisa para mim. Desde que dia o Sr. está aqui? Desde a semana passada. Nós é o primeiro a chegar, a última a sair. E tem 30 anos que o Sr. vem colocar as cocalas, essas delícias aqui. Isso, prestigiar o povo de Piuí. E aqui, há quanto tempo o Sr. está fora de casa? Tem uns 30 dias, mais ou menos, que eu saí de um e vim direto para cá. O Sr. é de onde? Belo Horizonte. E o Sr. traz a família? Traz a esposa, essa aqui é neto, e vem uma bisneta aí, que é o pessoal do balcão, que fica no balcão, que está chegando aí hoje. Entendi. E nós estamos aí. E assim, já começa a fazer desde o primeiro dia? Viu que o Sr. monta a barraca, o Sr. tem um ônibus, né? Tem que carregar, ali a cozinha, aqui a fabricação dos doces, a gente vai fazendo. Tem uns doces que vendem muito, igual o Prestígio, a gente tem que fazer, porque senão não vem essa demanda. Entendi. O que mais vende? Olha o Prestígio, então, o que mais sai aqui. É, em primeiro lugar o Prestígio, segundo o quebra-queixe, terceiro o coquinho, aí vem a maçã, vem o morango. E o que o Sr. acha dessa vida? O Sr. gosta dessa vida? O Sr. está sempre na estrada, mas o gostoso é que está sempre com a família, né? Está com todo mundo, neto, filho, com a esposa. Mas o que o Sr. acha? Eu gosto muito, né? Acostumei. Ganhei dinheiro e aprendi, né? A sobreviver da cocada. Entendi. E o Sr. põe a mão na massa também? Para fazer ou deixa só a esposa? Não, colocamos a mão na massa, né? É? É, morango eu gosto de fazer. Tem uns que a gente gosta mais. Amassando o amor eu gosto de fazer. O resto tem o doceiro ali que faz, né? O doceiro, o meu neto, ó. Ali é meu neto. Entendi. Então vamos apresentar agora a esposa do Sr. e os doces aí, vamos? Vamos. Qual que é o nome da senhora? Delma. Dona Delma, o que a senhora acha dessa vida? A senhora já está aqui há uma semana, acampando, fazendo essas gostosuras. O que a senhora me fala? A gente já acostumou com essa vida, a gente não conhece outra, né? É. Começamos como camelô no centro de Belo Horizonte e acabamos virando barraqueiro em eventos, né? E com isso nós criamos nossos filhos e agora estão criando nossos netos também e nossos bisnetos. Encaminhando tudo na vida, né? Aprenderam a trabalhar, são honestos, são trabalhadores, entendeu? Então, a vida que nós conhecemos é essa. Vamos mostrar as gostosuras? Vamos ali mostrar? Vamos lá aqui, dona Delma, ó. Vem cá. Não, não estou bem. Dona Delma, o que nós temos aqui desde o começo aqui, ó? Vamos falando, apresentar para o pessoal. E já pode chamar o pessoal para vir também, porque, ó, nós estamos há dois dias de começar a festa, né? E fica bem no comecinho aqui da entrada, né? Então, não tem jeito. Sempre na entrada da festa, sempre na entrada. Porque o doce, ninguém chega num parque de posição comendo doce, entendeu? Geralmente eles passam, olham, apreciam, perguntam o preço, né? Vê o que que tem, mas só compra na hora de levar para casa. Então, a gente já tem as embalagens, as sacolinhas, tudo que as compras mesmo é para levar para casa. Trinta anos de estrada, tem a estratégia que já sabe, né? É, trinta anos, eu falo aqui de Piuí, mas de estrada tem mais de quarenta anos. Olha só. Então, vamos aqui, ó. O que que nós temos aqui, as gostosuras? Aqui tem a cocada preta, né? Tradicional cocada preta, coco queimado. Tem a branca, que é o coco natural, né? Processado, todo branco, natural. Esse aqui é o coco branco, mas com leite condensado. Tem a mistura de leite condensado nela. E essa aqui é uma cocada também, porém moidinha, que é feita em outro formato e passado no chocolate derretido, né? Que a gente deu o nome de prestígio. Que é por dentro, ela é branquinha, né? Partindo, ela é bem branquinha do meio, aqui ó. Tá vendo? Ela é branquinha, é um prestígio. Muito bom. Pode segurar vocês, eu vou até ir apreciando. Gente, gente. É. Esse aqui é o famoso doce de leite, leite partido, né? Antigamente as vozes faziam ele, pingavam ele na paio. É o famoso pingo de leite. É, isso. Agora a gente pinga com a colher mesmo, né? Normal. Esse aqui é o amendoim moído, com leite condensado também. É um pé de moleque, porém, o doce é moído. O amendoim é moído. Esse também aqui é o cajuzinho, né? Feito com o pé de moleque, com o amendoim moído, né? É o cajuzão esse, né? Porque o cajuzinho cresceu. Com leite condensado, chocolate, tudo, né? E tem esse também, que é o amendoim também, que é o pé de moça. Entendi. Ele é um pé de moleque, porém, mais mole. Tá vendo? É mais mole, ele é o pé de moça. Esse aqui. Esse aqui é a minha perdição. É o quebra-queixo, o coquinho? É o chefe, né? Esse aqui é o famoso quebra-queixo. Né? Quebra-queixo baiano. Aquele que antigamente cortava quase que com serra elétrica, né? Hoje não, tem que fazer assim, mas o pessoal, né? Fica mais fácil pra comer. Mas é o quebra-queixo. E temos também o morango, né? O espetinho passado no chocolate. A uva também, né? Que é o espetinho passado no chocolate. As maçãs passadas no chocolate. A maçã vermelha, que é a tradicional da festa. E que nós começamos, eu com a mãe dele, começamos, né? Muitos anos atrás. A gente só vendia a maçã do amor. Essa aqui, deixa eu mostrar. Essa aqui eu faço questão de pegar na mão pra mostrar. E eu ensinei meus filhos. Entendi. Que depois que eles começassem a fazer maçã do amor, nunca mais eles iriam passar fome. Olha só. Tá entendendo? Porque eu mais nero, passamos a vida muito difícil, né? Então, depois que a gente aprendeu a fazer maçã do amor, foi uma escada. Foi o primeiro degrau. E a gente lá vai subindo. Graças a Deus. Então eu ensinei todos os meus filhos e netos. Vamos apresentar o resto da galera? Você é quem? Eu sou a Nora dela. A Nora. Vem todo mundo junto. Deu uma pausa pra tomar um café aqui. Nós estamos atrapalhando o café. Qual o seu nome? Luciana. Luciana, você gosta da festa? Você gosta dessa vida? Gosto. A gente acaba, né, adaptando. Conheci meu esposo, eu já tava, né, aí trouxe a gente todo mundo. Ah, mas você veio namorar e ficou. Vem namorar e fiquei. O que que a maçã do amor não faz, hein? Não é? Hã? Comeu a maçã do amor, acabou. Olha lá, meu menino acabando e chega. Olha lá, chegando filhos, chegando netos, chegando todo mundo. E esse é o acampamento. Aquele ônibus faz parte. Faz parte. Aqui eu vi que tem um quartinho. Sim. Da Adelma e do Nero. Vem a família toda mesmo, literalmente, né? E vocês conheceram um pouquinho da família do Sr. Nero e da Dona Adelma, que estão há 30 anos, há mais de 30 anos na estrada vendendo e fazendo essas gostosuras. Gente, foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Parabéns. Parabéns pelas gostosuras, pela família, pela união, que é isso que importa, né? Afinal, vocês estão longe de casa há tanto tempo, mas a família tá sempre junto. Isso é muito importante. Parabéns. Muito obrigado. Quero convidar todos... Eu fico emocionado. Quero convidar todos, piu e unhense, né? Não sei se não, nem... Pra vincar, né? Prestigiar a cocada do Nero, a família do Nero. E não só nós, mas como a festa em si, que é maravilhosa. A administração é ótima. A segurança é ótima. Pode vir tranquilo, que é maravilhosa a festa. Senhor Nero, o senhor tá emocionado, mas quem fica somos nós, de ver a união de vocês, a força da família. E é isso que o mundo precisa hoje em dia, né? A família unida, neto, filho, nora, todo mundo junto da gente, não é isso? Parabéns mais uma vez. Sucesso. Que as vendas esse ano sejam infinitas vezes melhor do que o ano passado, retrasado, e aí vai. Sucesso sempre. Amém, amém. Obrigado por abrir as portas pra gente aí. Um prazer. Obrigado. Obrigado.